Quero convidar meu vice-presidente dessa casa para tomar assento, para me fazer minhas explicações pessoais. Senhor presidente, em exercício, meu amigo, meu irmão camarada, líder do Novo Horizonte, Valdeir enfermeiro, cumprimento, cumprimento toda a mesa diretora, colegas vereadores, público aqui presente, prensa, falada, escrita e televisiva. Quero cumprimentar também, começando aqui pela representante da MAIA, a doutora Ana Paula, secretário de obras, nosso querido Zé Armando, procurador, advogado, concentuado. É um prazer receber o senhor nessa casa de lei. Esse grande secretário, o Aluarte, com tantas dificuldades, tem ajudado muito, sim, o governo municipal. Gosto de frisar uma das competências nesse governo, meu amigo Gilson. Arnaldo Donizete, diretor de postura, que Deus lhe ilumine com muita sabedoria e que você consiga realizar os sonhos de ajudar o prefeito municipal a recardar, mas sem terrorismo fiscal. Eu acredito que o município, o país, não está nesse momento tão difícil de crise. Nós não podemos ter um terrorismo fiscal aqui. Meu amigo Antônio da Regulação, um prazer você estar aqui nessa casa de leis, representando a saúde. Levo um abraço ao nosso secretário de saúde, Adriano Leives, presidente da APEPAI. Levo um grande abraço a todos os associados da APEPAI. Todas as vezes que você chega nessa casa de leis, é um prazer você estar aqui representando todos da APEPAI. Meu amigo Fabinho, prazer estar aqui com a Cáfio, dizer que a Câmara é parceira. A gente, a Jabiço, que a saúde é o esporte, principalmente o esporte amador. Só traz alegria para toda a sociedade da nossa cidade. Parabéns a vocês. Senhor presidente, motivo das minhas explicações pessoais, são muitas, muitas mesmo. Me deparo aqui, nessa casa de leis, um destino de Deus, um destino daquilo que me fez um convite um dia para dar meu nome, para representar a sociedade. Ceder meu nome politicamente. E, graças a Deus, com esse grande líder, esse grande companheiro, ex-prefeito Zé Gomes, e os colegas que me ajudaram nessa batalha, aquela família que eu costumo de dizer, eu saí da ação urbana, mas a ação urbana não saiu do meu coração. Me ajudou a chegar nessa casa de leis. Os colegas vereadores me ajudaram, e Deus confiou em mim a presidir essa casa de leis. com muita humildade, com muita paciência, e com a colaboração de todos os vereadores, e a vereadora Eliana, que não está aqui ausente, porque teve de viajar, a doutora Alcides, meu irmão camarada Frauzini, amigo de todas as horas, colega Ednon. Zé, colegas vereadores, queria sim dar minha explicação pessoal com muito entusiasmo, com muita alegria, com a vontade de pôr a cabeça no travesseiro e dizer dever de casa está cumprido. Mas, infelizmente, a vida nos traz muitas surpresas, surpresas agradáveis, surpresas tão agradáveis, quero parabenizar o vereador Bengala por ter lembrado da ex-funcionária dessa casa, ex-procuradora dessa casa, tamanha competência e parabenizá-la, doutora Cíntia, pelo alcance de ter passado num concurso na cidade de Rio Verde. Que Deus ilumine os seus passos e tenha certeza da capacidade da senhora. A senhora vai fazer um grande trabalho na Câmara de Rio Verde. Quero também dizer, senhor presidente, que queria aqui também, neste momento, agradecer muito o prefeito Francisco Domingues de Faria. sei das dificuldades dele todas enfrentadas no governo, mas eu tenho certeza que ele tem um grande conselheiro, um amigo de todas as horas, o ex-prefeito Zé Gomes. Tem ajudado ele muito, mas muito mesmo. Mas também tenha consciência que, graças a Deus, com todas as dificuldades, nossa cidade ainda tem uma arrecadação boa, boa, mas boa mesmo. Dizer o vereador Bengala, todos os projetos nessa casa estão tramitando aqui, sim. Mas dizer que, recebi um telefonema agora mesmo, do doutor Alcides, está em Goiânia. infelizmente, o TCU rejeitou as contas da presidenta Dilma por unanimidade. Então, nós aqui, legislador, temos que ter cuidado com os projetos nessa casa de lei, temos que ter paciência, nada é de última hora, essa casa de lei, nada pode ser aprovado por toque de caixa. Não. Para quê? Estou vendo aí uma luta, corre para lá, corre para cá, atrás de umas escrituras. Escritura essa que a sociedade está esperando quantos anos? Agora, vir para cá querer aprovar 106 escrituras, sendo que é mais de 400? não. Esse trabalho vai ser dos 13 vereadores e do prefeito Chico Bala, nós corrermos atrás, mas para atender os 400 que necessitam da sua escritura. Nós não vamos aqui por toque de caixa, correr, que tem de... Não. Fazer as coisas com paciência, calma. O morador tem muito tempo que está aí quatro anos pelejando e essa casa de lei sabe disso. Por que agora tem que entregar 106 escrituras agora, dia 12? Não, prefeito. Respeito o senhor, considero. E sou seu parceiro. Você sabe muito bem disso. Trabalhei com você, você sabe da minha lealdade. Trabalhei para você ser vice-prefeito do Zé Gomes no seu primeiro mandato. Você sabe muito bem quem é o Dalmin. A maneira carinhosa e o respeito que o Dalmin trata o senhor. Agora, aqui de última hora, assim, não, prefeito, aí não vai passar, não. Aí não vai. Aí fica difícil. Como é que eu vou olhar para os 300 e poucos pessoas que ainda precisam da escritura? Não. os 13 vereadores, o senhor secretário, o líder do prefeito, o Silviano, o mesmo trabalho que ele está tendo agora para aprovar de última hora, ele vai continuar o trabalho e sim, em janeiro, vamos entregar as 400 de escritura. Dá tempo para que nós sacrificar o secretário de obras e planejamento, sendo que nem a 106 vai dar conta de entregar. Que vaidade é essa? essa casa de lei tem que ter consideração com a sociedade. Nós não podemos fazer isso com a sociedade. E não devemos fazer isso. Porque tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Não é assim que vai funcionar as coisas. veja bem, nós teve tempo, não saiu, por que agora tem que sair de última hora e nós aprovarmos para entregar só 86 e as 300 e tanta que vai ficar para trás? Aí é no dia que dá certo? Não. Essa casa de lei nós temos um compromisso com a sociedade. Aqui tem um representante de cada setor. Aqui tem a confiança da sociedade que nos fez tornar vereador e ser seu representante. Então vamos com muita calma. O senhor tem o respaldo dessa casa de lei 100%, mas sempre disse fazer o correto. Estou aqui com indicações, faz medo, prefeito. Faz medo. Olha o tantinho que é dos vereadores, desse humilde vereador, Dalmin também. Fiz um pedido para fazer ali na subestação um negocinho tão pequeno, tão pequeno, com uma grama e um canteiro central. O senhor me prometeu um dia nas águas. Agora eu estou com medo de passar essas águas e o senhor não me atender. mas o senhor não vai atender o Dalmin, não. O senhor vai atender a população do bairro social. A população do bairro social. Me lembro, se eu não me engano, parece que foi ontem de ontem, o vereador Bengala pediu para mandar um ofício para fazer o corrimão do Corvo Trindade, do Goiásim até na Itarumã. Mas essa indicação está aqui, prefeito. dois anos. Fica difícil. É igual o vereador Bengala falou, a sociedade, mas a sociedade, as pesquisas, está na rua, está, mas depende de nós essas pesquisas. Nós temos que fazer o dever de casa, se não fizer o dever de casa, dá problema lá na frente. agora nós estamos fazendo o dever da Câmara. Eu, juntamente com essa mesa diretora e os colegas vereadores, que todos entenderam a economia que nós tínhamos de fazer aqui, inclusive o vereador Expedito, falou nessa tribuna que vai a Goiânia com o seu carro, está fazendo o sacrifício, mas a Câmara dá a portaria para ele ir em Goiânia. é o mínimo que nós estamos fazendo, que as outras Câmara todas têm carro. O presidente Dalmin, com muita humildade e a mesa diretora, todos aqueles que necessitam de uma portaria para ir atrás do benefício para a sociedade, pode contar que tem a portaria. Todos os vereadores têm a sua portaria. Faz o sacrifício, sim, de ir com o seu carro, mas isso tudo significa, em oito meses, essa mesa diretora devolveu para os cofres da municipalidade R$ 2,4 milhões. tem o vereador Bengala que, juntamente com o Zé Gomes, criou um projeto de fazer a casa de apoio. Pergunta quanto custou a casa de apoio. Então, eu tenho certeza que o dever de casa a mesa diretora fez. Em oito meses, devolvemos R$ 2,4 milhões. Mais um milhão de dotação em oito meses. Agora, eu acho muito pouco em dois anos e meio o vereador ficar aqui se desgastando com indicação. Respeito o prefeito só 100%. Sou amigo dele. Mas também tem de falar umas verdades. Usei a Câmara, não o vereador Dalmin, todos os três vereadores, eu e a professora Eliana, para ir lá na reciclagem com a economia do do décimo, nós comprarmos um caminhãozinho para dar para a associação. Repassar o dinheiro para a AMA e devolver comprar o caminhãozinho que tem a dotação lá na MAI, para comprar esse caminhão. Vai fazer dois anos, Chico, o senhor me prometeu, olha, vai ter o negócio do pedágio aí, eles vão arrumar esse caminhão para nós. Agora vem o vereador Bengalo e fala que é R$ 26 mil por mês. Que dia que vai ser esse caminhão para esse povo? Então, chegou o momento, chegou o momento, chegou o momento de nós termos consciência, chegou o momento de nós termos responsabilidade com a sociedade. Hoje, não é admissível hoje nós ficarmos escondendo atrás da crise, a crise, ela existe, mas você tem que ser mais forte do que a crise. A assombração está aí, mas ninguém nunca viu, vamos ver ela então. Você depara no orçamento da Casa de Apoio, que aí eu arrumiei tudo. Um ano passado, Marcelo Sacolão, R$ 600 mil o orçamento. Esse ano, bacada, R$ 300 mil. Uai, que conta é essa? Que previsão é essa? Olha, a coisa é mais séria, gente. Não vamos brincar com as coisas sérias, não. Cada momento que você passa, você vai no PIA, dá o mesmo problema. Você vai na escola de cristal, o mesmo problema. Você vai no Beijafor, o mesmo problema. E a sociedade cobrando de nós. Cobrando de nós, por quê? Por quê? Aí você depara, vem a Caramuru junto com o BNDES, com o Coca-Cola, com o projeto da reciclagem. Aí agora chega um projeto nessa casa, um projeto de reciclagem, no lixão. Olha, vamos estudar as coisas mais devagar, vamos elaborar, vamos discutir os projetos. Nós, eu, particularmente, prefeito, já falei para o senhor e tenho a maior certeza que essa casa de leis apoia o senhor só 100%. Não é 99,9 não, 100%. Mas aquilo que vem a beneficiar a sociedade. nós não podemos ter a irresponsabilidade de entrar no projeto com a Caramuru. Como nós vamos olhar para a cara do empresário Alberto? Doutor Alberto, com a Margarete, que nós recebemos muito bem nessa casa de lei, agora nós criamos um projeto para pagar um projeto que já existente? Não, eu não concordo com esse tipo de coisa. Não concordo. não concordo mesmo, mas é uma casa democrática, todos os vereadores têm o seu pensamento, todos têm o direito de pensar, mas não é dessa fórmula, não. O projeto tem que chegar nessa casa, tem que ter tempo, tem que ir para as comissões, analisar, aí sim, nós pôs em votação. O Congresso Nacional está lá, em projeto de 20 anos. Por que aqui tem que vir projeto com 5 dias e aprovar? Nós gostamos muito, senhor prefeito, mas não faça isso com nós, não. Muito obrigado, senhor presidente. e aí Tchau.